E o SEBRAE levará para a cidade de Paraíso de Tocantins uma programação voltada para o empreendedorismo na região. E para falarmos sobre o assunto, estamos aqui com a Raquel Montelo, que é analista do SEBRAE. Tudo bem, Raquel? Eu queria que você me falasse mais sobre esse evento, o que é e qual o objetivo desse evento que será realizado na cidade de Paraíso de Tocantins. Olá, tudo bem? Então, o Empretec é o maior programa de empreendedorismo do mundo, né? Ele foi desenvolvido pela ONU e aqui no Brasil o SEBRAE é exclusivamente aplicado pelo SEBRAE, né? Então, é um programa voltado para o desenvolvimento das características empreendedoras. Então, é um programa nosso de muito sucesso, que desenvolve os nossos empreendedores. Estamos com turmas abertas na semana de 20 a 25, agora de maio, em Paraíso e também em Gurupi. Então, você que é de Paraíso e de Gurupi, tem essa oportunidade de fazer. E ao longo do ano também teremos outras turmas aí em Palmas e também em todas as nossas regiões do Estado. Raquel, e quando é que essa imersão vai acontecer e quem é que pode estar participando aí dessa ação? Certo, a nossa agenda, né, para essa imersão é agora em maio, será de 20 a 25, em Paraíso e também em Gurupi. E quem pode participar são os empresários, né, empreendedores que desejam desenvolver ainda mais essas características empreendedoras e também para aqueles que desejam empreender e se desenvolver no mundo do empreendedorismo. E como é que os interessados podem fazer para ter acesso a mais informações e também fazer as suas inscrições no evento? Certo, podem estar acessando o nosso site, empretecto.sebrae.com.br. Lá você vai manifestar uma intenção, né, de interesse de fazer o Empretec. Ou também pode procurar a agência do Sebrae em Paraíso, né, que está aí com inscrições abertas, né, nesse momento de seleção e também a agência de Gurupi. Certo, obrigado, Raquel, pela entrevista. Tá aí, gente, é um evento que será realizado em parceria com a ONU e que já formou mais de 250 mil pessoas aqui no país. Volto com vocês aí no estúdio.